Então vamos lá meus caros, hoje eu quero apresentar para vocês uma forma de adquirir uma formação cultural abrangente que prepare você para entender melhor não só a cultura, mas também as instituições políticas e jurídicas atuais indo desde a música até a sua especialidade profissional. Então como adquirir uma cultura que abrange tudo isso, passando inclusive pela literatura, pela história e pela filosofia. Isso não só para que você se torne um erudito, mas também para que você adquira um melhor embasamento para a sua atuação jurídica, para que você seja um jurista mais respeitado na sua comunidade acadêmica e respeitado com mérito, tenha méritos para ser respeitado e seja reconhecido como tal. Para que você tenha um conhecimento cultural de modo a suprir uma certa deficiência na formação universitária. A gente sabe que muitos alunos hoje saem das universidades com um certo desencanto, eles esperavam ter uma experiência mais humanista, que ele fosse entender melhor a história, adquirir mais cultura. E ocorre que mesmo universidades muito boas, hoje em dia em grande medida, e isso é talvez ainda mais forte no âmbito do direito, em virtude da cultura dos concursos, uma formação muito específica, muito profissionalizante, quase como se fosse um curso técnico em direito. Então, como suprir isso daí? E a ideia aqui é que a gente vá desde o básico até o avançado. Eu vou te mostrar como isso é possível, mesmo abarcando essa grande miríade de matérias, de disciplinas. Então, é um método que eu mesmo utilizo nos meus estudos pessoais e que me ajudaram muito. Eu vou falar de alguns impactos positivos na minha trajetória profissional. E também já, eu já ensino ele aqui há algum tempo, e já ajudaram muitas pessoas a compreender melhor o papel do direito na sociedade, alguns dos riscos que o direito enfrenta hoje em dia, entender melhor os vários institutos jurídicos e as teorias atuais do direito, melhorar a capacidade de leitura, a qualidade do pensamento e a elegância da escrita. Claro, se a gente está tendo contato com muito material bom e procurando, fazendo um esforço intelectual para entender, isso impacta na qualidade do nosso pensamento, enfim. E também uma parte do que a gente estuda envolve alguns livros de organização do pensamento, escrita, lógica, enfim. E também como adquirir uma cultura jurídica mais ampla, que nada mais é do que melhorar a sua formação humanista. Para quem é e para quem não é esse vídeo? Então, a ideia básica do vídeo, gente, ela visa a construção de um conhecimento cultural profundo e sólido e com impactos profissionais. Então, para quem que é? Para quem tem interesse em aprofundar a formação cultural, especialmente juristas com essa pretensão. Então, pensem em todos os membros de carreira pública, membros do Ministério Público, juízes, advogados públicos, defensores, enfim, e também advogados privados. Também para pessoas que querem compreender melhor as instituições do presente e o contexto do seu surgimento. Todo mundo que percebe ali a importância de, pô, quer saber de onde que isso veio, de onde veio essa ideia, de onde veio o modo como a gente raciocina hoje, enfim. A ideia aqui, a proposta, ela está fortemente direcionada para pessoas como eu que têm uma ocupação profissional paralela, então precisa organizar e sistematizar os estudos de modo eficiente. Ele é muito indicado para professores, que precisam ampliar a sua bagagem cultural, isso é muito relevante para quem vai estar em sala de aula, para que você consiga se comunicar com alunos de diferentes perfis, para estudantes e profissionais do direito, e também para quem quer ter indicações de material e leituras de qualidade que possam melhorar a organização do pensamento da escrita. Para quem que essa aula não é, gente? Ela não é para quem, de algum modo, não pretende estudar muito ou está atrás de uma promessa irreal de aprender sem esforço ou organização. Isso realmente eu não tenho, e creio que ninguém tem. Quando você embarca nesse tipo de coisa, você está aí aceitando, provavelmente, que você seja enganado. Eu não acredito em aprendizado sólido, profundo, sem esforço, sem organização. Então, para quem não se interessa por direito também, a abordagem é focada no direito, ela é uma abordagem cultural, uma espécie de história da cultura, em grande medida focada na realidade jurídica. Não precisa ser jurista, pode ser gente da ciência política, ou gente que gostaria de entender melhor os fenômenos políticos, enfim. Não precisa ser necessariamente jurista, mas tem que gostar de direito. Para quem não tem almejo por melhorar, está razoavelmente acomodado, esse negócio aí é muito esforço, estou contente com a minha formação atual, beleza, maravilha. Mas a aula aqui não agrega muito. E para quem não se interessa por cultura, ou pelo contexto ampliado dos fenômenos históricos e das instituições. Então, a gente acredita, quem achar, não, tudo que está no passado foi superado pelo presente, o presente é superior ao passado, a gente acredita no teste do tempo e na sabedoria acumulada na história. A gente acredita que para reformar o presente, é importante a gente conhecer os erros e acertos do passado, e a origem dos fenômenos atuais. Ok? A gente tem aqui vários alunos que já aprenderam e deixaram o seu testemunho, que você pode conferir aí agora, sobre a qualidade desse material que a gente passa. Eu concluí direito em 2015, 2016, tenho advogado no mundo todo, porque também sou servidor público, na medida que há compatibilidade, então eu venho advogando, e também terminei um curso de licenciatura em filosofia. Eu gosto principalmente da linha filosófica adotada pelo doutor André, e a razão pela qual eu passei a seguir nas redes sociais, já fiz alguns cursos dele, e com relação a esse curso recente, eu me matriculei, logicamente, porque sei da qualidade do curso e da linha que ele adota. No curso de direito que eu fiz, eu percebi uma carência muito forte nessa questão mais filosófica do direito. Eu despertei um pouco para essa questão filosófica, que eu fui lendo, por conta própria, mas senti uma carência e senti uma certa falta de percepção da importância, do entendimento, da compreensão filosófica. As pessoas ficam mais interessadas nas questões mais dogmáticas do direito. Isso é uma percepção que eu tive, inclusive uma preocupação minha, porque eu tenho agora uma filha que está prestes a iniciar um curso de direito, provavelmente vai ser o curso de direito, e com certeza ela vai ser aluna do doutor André, para complementar essa carência que eu senti, e que eu com certeza percebo que ela vai ter isso aí. No momento atual em que nós estamos vivendo, um momento conturbado do direito, do ordenamento jurídico brasileiro, o professor Euliano foi excepcional para aclarar muitas coisas com relação à questão do ativismo judicial. Isso, para mim, foi uma das ações pelas quais eu passei a segui-lo, de uma forma bem ponderada, de uma forma bem prudente, ele explanando e trazendo informações de autores que até então eu desconhecia. eu percebi nele, olha, aqui eu preciso seguir mais nessa linha, me aprofundar mais, ele aclarou, vamos dizer assim, algo que eu já percebi e senti a necessidade, e ele veio preencher com esse conhecimento. Eu sou servidor público, formado em direito, trabalho na área do direito, e assim, como talvez a grande maioria, eu sempre me interessei mais com o assunto ligado ao direito, então eu perdi muito tempo, eu vejo hoje, focado apenas no estudo da área jurídica, fiquei meio alheio a outras questões de natureza humanística, etc., uma formação pessoal mesmo. Comecei a consumir o conteúdo do professor, eu vi que ele poderia, de certa forma, orientar. A gente começa a estudar alguns assuntos e muitas vezes fica um pouco perdido, pega uma coisa aqui, pega outra ali, e aí eu vi a oportunidade de poder seguir balizas mais sólidas, porque eu vejo que ele, de certa forma, tenta reproduzir aquele caminho que ele já trilhou, já, de certa forma, sintetiza algumas coisas que realmente a gente precisa estudar. Aquelas pessoas que, tal como eu, ficam focadas em questão de concurso público, etc., há um tempo atrás até eu conseguir atingir o cargo que estou hoje, basicamente a gente acha que é perda de tempo qualquer outro tipo de leitura, inclusive literatura até. Primeiro eu tive contato com o Coffey e comecei a desenvolver a questão da literatura, etc., e ver a importância que isso repercute. Eu comecei a ver a necessidade de me desenvolver como pessoa também para poder passar algumas coisas para meus filhos. E nisso aí, essa formação humanística, para mim, é fundamental. E para quem é formado em direito, o momento que nós atravessamos hoje aqui da questão jurídica é uma coisa, assim, terra arrasada, né? Não existe direito, não existe nada. Existe só a vontade, né? Dos mer**os, dos mer**os, infelizmente. Hoje eles falam uma coisa, amanhã eles falam outra. Segurança jurídica não existe. Princípios básicos são, assim, são atropelados, assim, sem nenhuma cerimônia. Algo assim que, na época de formação, para mim era uma coisa, assim, impensável, né? Isso serve para me fortalecer, né? Digamos assim, para continuar tanto melhor como pessoa, porque a pessoa, eu hoje entendo que ela é integral também, né? Eu não sou uma pessoa no meu trabalho, uma pessoa em casa, uma pessoa no clube, enfim, eu sou uma pessoa integral. Então, eu tenho que ter coerência em todas as minhas áreas, né? Tanto familiar quanto profissional. Então, para mim, tem sido muito relevante o estudo, né? No atendeu por conta disso. Essas balizas, essas noções humanísticas, né? Que têm passado para a gente. O curso está sendo excelente, né? Como aqui já pontuei. É muito enriquecedor na parte de conhecimento. E, assim, realmente está abrindo a minha visão. Os lives trazem conteúdo para a gente criar um contraponto das informações que chegam para nós. Ele coloca de uma forma tão simples, tão fácil de aprender, que ele supri várias lacunas. Então, assim, é um mundo de autor, de conhecimento novo que o André traz para a gente, que você fica apasmo, porque você não faz ideia que isso existia. O Ateneo entrou na minha visão em um período bem complicado, que foi um período de trabalho de conclusão de curso, etc. Então, foi um tempo bem conturbado. Acabava que, de alguma forma, era a minha maneira de desafolar. E, assim, o formalismo jurídico, somente estrutura de fórum, só tratar de ter técnicos de direita, é uma coisa que enche o saco rápido. Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem, que poucas pessoas fazem, que é abordar, por exemplo, obras de literatura, e você colocar um olhar de juiz. para que a gente não seja, é que a gente não seja somente um intelectual que se rezoava, mas aquele que está ativo, o juristativo, na estrutura dos quatro discursos que o professor coloca, por exemplo, você colocar o direito da perspectiva dos quatro discursos para que você consiga aplicá-lo de uma maneira muito mais tranquila. Além de que, por exemplo, não fazer as coisas na mera mecranicidade, você ter aquele olhar humano. E ali é uma pessoa, ali o direito dele tem, você tem que demonstrar ele da melhor maneira possível. Então, assim, é muito pertinente. Muito pertinente. Faz algo... Quem acha que o seu direito é? É só teoria. É que ele não chegou a estudar. Eu sigo o André há bastante tempo. Logo que ele começou a se... a postar alguns conteúdos no Instagram, eu me interessei por ele ser um rapaz bastante estudioso e ele pautar sempre os debates dele com uma fundamentação doutrinária, teórica, deixar de defender os valores dele. E uma das coisas que me aproximou do Ateneum é eu conhecer mais assuntos jurídicos que não sejam tão da área técnica, né? Olha, eu como me formei vai fazer 24 anos, eu não sei como que está hoje, mas eu acho que eles deixam de formar com uma visão mais crítica, mais racional. Eu me formei no Largo São Francisco, né? Eu fiz direito na USP. Então, o ambiente acadêmico deixou de ter, fazer uma análise mais crítica, mais séria, racional, um debate mais criterioso da lei em si e não do oportunismo jurídico, daquele oportunismo de circunstância, do que você... Quem é que está te pagando para você defender que ideia? Então, assim, o direito se perdeu muito. A gente tem que formar uma nova classe de pessoas que nem o André, mais conservadoras e mais dedicadas a se debruçar no direito de uma forma menos ideológica e mais... É mais técnica, né? Tá. Agora vamos dizer como é que ocorreu o desenvolvimento e a concepção dessa metodologia que eu vou ensinar. Então, em primeiro lugar, eu tive uma experiência que eu considerei bastante desagradável com os meus alunos de graduação e pós-graduação. Do aula de Direito Constitucional, né? Teoria Constitucional e Teoria do Direito. E muitas vezes fazia perguntas históricas muito, muito básicas, tá? Muito fundamentais, do tipo, por exemplo, estava abordando o constitucionalismo e quando eu ia falar do constitucionalismo antigo, que nada mais é do que os antecedentes, né? Do constitucionalismo liberal moderno e contemporâneo. Eu deparava ali com uma sala que ninguém sabia, por exemplo, quando começa a história antiga ou quando acaba a Idade Média, se estava lá um fenômeno razoavelmente simples, ah, em que idade está isso aqui? Ninguém sabia. Então eu vi que há realmente uma decadência da formação cultural dos juristas atuais. Isso me chama a atenção, porque é um fenômeno razoavelmente rápido e veloz, tá? Se você, por exemplo, eu que estagiei com desembargadores aí no início dos anos 2000, você percebia que eram todas pessoas muito cultas. Então, a gente percebe um decaimento grande do nível cultural dos alunos de direito. Alunos e profissionais de direito, tá? Porque como isso já não é um fenômeno, não é só aí a última turma que se formou, já tem pessoas há um certo tempo no mercado de trabalho, formadas já numa formação muito incompleta, tá? Do ponto de vista cultural. Eu também tive a experiência pessoal, eu percebia várias falhas na minha formação cultural. Muitos autores que eu não conhecia, enfim, né? Eu não sabia enquadrar o cara historicamente, onde que esse cara está na história, né? Qual a relação dele com outras áreas do saber, por exemplo, filosofia, qual a influência filosófica desse autor. Enfim, eu tive que suprir, né? Essas deficiências. Que, de algum modo, o meu ensino universitário me deixou. Ao mesmo tempo, na época, eu fiz um curso do professor Olavo de Carvalho, que era princípios e métodos da autoeducação, que eu achei muito bom. E fechou com vários insights que eu já estava tendo. Então, por exemplo, eu acho muito difícil a pessoa ser um especialista, um bom especialista, antes de que ela seja uma generalista, tá? Então, a pessoa, para ela compreender profundamente um fenômeno específico, ela tem que saber onde que aquele fenômeno específico está na história e qual a relação que ele tem com outras disciplinas do mesmo período. Então, você tem que ter uma certa cultura geral antes da especialização, ok? E hoje em dia, a gente tem, basicamente, foca muito, isso é natural, da própria filosofia da academia moderna, a especialização contínua, né? E no Brasil, a gente tem uma deficiência de diálogo entre as várias disciplinas, enfim. Então, isso gera um problema. Só para você ter ideia, tá? Na Universidade de Oxford, que eu fiz meu visit durante o mestrado, você tem os colleges e as faculties. Então, na faculdade, não é só isso, mas, basicamente, a faculdade é onde você aprende e o college é onde você vive. Então, onde você dorme, faz as refeições, enfim. Então, quando você está na faculdade, você tem contato com pessoas de vários colleges. Quando você está no college, você tem contato com pessoas de várias faculdades. Então, essa experiência universal do saber ainda existe em alguma medida, bem razoável. Ao mesmo tempo, o próprio college, ele é muito humanista. Todo college tem uma biblioteca, tem um espaço de convivência comum, que as pessoas conversam lá. Você tem a refeição comum, participam professores, você tem coral, você tem a capela. Então, você tem, de algum modo, uma experiência até estética, muito profunda, a universidade, enfim, muito bonito. Então, isso ainda está resguardado. Isso, em grande medida, a gente não tem no Brasil. Então, a gente tem que ir atrás, a gente tem que suprir isso. O que eu percebi? Que o grande... E isso depois fechou também com o próprio estudo acadêmico, quando você tem as revisões de literatura, a revisão do estado da arte, que dará mais é do que entender o passado e conectar o passado com o presente de uma disciplina. Então, basicamente, a grande ideia do que eu quero passar é a necessidade de você conectar o passado com o presente para mirar o futuro e conectar uma disciplina específica com o seu entorno cultural e até uma região do mundo com o seu contorno mais amplo. E isso com um aporte transdisciplinário. Daí você vai dizer, não, mas é impossível, porque é muita coisa. Não, é possível, eu vou mostrar como. Basta você organizar da forma correta, tá? E estudar na ordem correta. Eu já vou falar isso. Isso também fechou bastante com os livros que eu estudei sobre a educação de uma autora americana, Susan Weisbauer. Ela foi ensinada pelos pais em casa, e ela ensina os filhos. E ela fez um método de separar os períodos históricos e fazer um corte transdisciplinário em cada período histórico. e eu comecei a aplicar isso e deu muito certo. Tudo isso se somava comigo, na minha experiência pessoal, a percepção da importância dos materiais sobre métodos de estudo. Então, eu fui inserindo isso aí também sobre escritas de peças. Estudei muito isso também até para os concursos, e para a minha vida profissional, enfim. Livros sobre o arte de pensar, Pascal Weid, depois Trivium, da Miriam Joseph, como ler livros, do More Time Adler. Então, tudo isso aí, eu fui incorporando todos esses temas aí num projeto de estudos pessoais que depois agora eu tenho tentado ensinar para outras pessoas. Então, isso aí me gerou um enorme benefício profissional, posso dizer isso sem nenhuma dúvida. Então, sempre fui bastante bem, por exemplo, nas provas de escrita em concurso, no modo de organizar meus estudos, no modo de construir os textos, depois também nas seleções de mestrado, doutorado, também fui bastante bem e atribuo isso ao modo como eu tenho estudado, na publicação do meu livro, enfim. E o próprio estudo lá em Oxford me confirmou tudo isso, essa própria perspectiva universalizante aí que eu falei, de como organizar os estudos dos alunos e a importância que tem lá, por exemplo, o curso de Classics, que é o greco-romano lá deles. Então, tudo isso me mostrou como estava lá diante de uma universidade muito bem sucedida, e percebi como eles tinham muito mais estudo humanista, histórico, enfim. E não só, embora seja uma universidade de ponta em temas de ciência contemporânea, dados, big data, informática, enfim. Eles cuidavam muito bem desse ambiente humanista e dessa formação humanista dos alunos. Isso aí também tem impactos, inclusive, tem vários estudos que mostram que o estudo de filosofia, o estudo de humanidade, ele tem impactos positivos salariais e ele está muito ligado às habilidades profissionais do futuro, que são... Hoje em dia, você saber um dado... Saber um dado é importante, tá? Você tem que ter um número razoável de dados na sua cabeça para ter os insights. Então, eu não sou contra o ódio ao conhecimento. Não, agora a gente só teria que treinar lógica, só organização de dados e os dados a gente deixaria só para consultar eles na internet. Não, acho que a gente tem que construir aí uma memória com um número razoável aí, uma quantidade razoável de informações, tá? Mas, o fato é, como hoje em dia muito conhecimento, o dado concreto está na internet, está acessível, então, os profissionais do futuro, isso tem vários estudos que mostram que as habilidades deles é muito mais você saber pensar criticamente sobre um texto, saber construir uma argumentação, saber se relacionar, se comunicar, tá? Muito mais do que você saber uma informação específica, ok? Tá. Com base nisso, eu desenvolvi o que eu chamo de método das eras. O que é esse método das eras? Você já vai entender. Mas, basicamente, é um estudo interdisciplinarmente amplo. Então, como eu falei, a gente vai da música, passa pela literatura, filosofia, ciência política, filosofia política, até chegar, no meu caso, o tema de mais interesse, que é o direito. Também, passando ali, né, ciência política, teoria econômica e chegando até o direito. E a gente tem que fazer isso, como é muita coisa para estudar, então, seria impossível você pegar e, ah, tá, vou pegar aqui um livro sobre história de 15 volumes. Vou pegar um livro sobre música, história da música de 12 volumes. Vou pegar um livro sobre filosofia, história da filosofia de 14 volumes. Quando você terminar o primeiro volume de cada, você já está morto de cansado e, quando você estiver no terceiro volume de cada, você já esqueceu o que tem lá no primeiro volume. Então, você não consegue alcançar essa visão da floresta, né, antes de penetrar em cada um, dos clarões ali da floresta ou estudar, examinar alguma árvore especificamente. Então, você tem que ir, é o que eu chamo de, do panorama ao microscópio. Então, você tem que ter uma, mirar uma formação de longo prazo, mas você tem que começar pela visão panorâmica. Então, você vai pegar no início dos seus estudos, vão estudar, fazer esse estudo interdisciplinar mundial e historicamente abarcante, da idade, da pré-história à idade contemporânea. Como é que você vai fazer? Você vai falar, ah, música, vou ler um volume, vou ler um livro de um volume e relativamente limitado. A partir desse volume, eu vou saber os períodos, ah, agora eu quero aprofundar no barroco, agora eu já sei que é o barroco, já sei que é o clássico, já sei que é o romântico. Tá, então eu vou aprofundar no barroco. Então, e dentro do barroco, vou aprofundar em Rêndel, vou aprofundar em Bar, dentro do clássico, vou aprofundar em Mozart, vou aprofundar em Beethoven, já sei que o Beethoven está ali na virada para o romântico, enfim. Depois que você vai estudar literatura, você tem que primeiro ter a visão da literatura, que é a revisão do estado da arte, que o pessoal usa na hora de fazer projeto de mestrado, doutorado. Então, você vai pegar um volume, ou máximo dois volumes, a literatura é muito ampla, então dois volumes está razoável, e você vai ver a história geral da literatura. Depois você vai ver ciência política também, você vai ver um livro razoavelmente limitado. Eu lembro que quando eu fui começar a estudar teoria política, eu peguei a história das ideias políticas do Feiglin. Pô, não dava. Já é dez volumes? Pô, quando você chega no quarto, quinto volume, você já não está mais tão fresquinho a ideia do que tinha no primeiro volume. Então, você tem dificuldade para ter essa visão abarcante general. Então, você tem que geral, né, perdão. Então, você tem que pegar coisas limitadas que te dêem essa visão ampla, tá? E a mesma coisa depois, teoria econômica e teoria do direito. Ok? Depois eu vou falar como é que a gente vai falar. Você faz o corte histórico para você ver como é que era em cada período as relações das várias disciplinas. Por exemplo, é perceptível que um período de literatura mais nihilista, por exemplo, ela tem impactos na filosofia do seu período ou imediatamente posterior e isso vai ter impactos na ciência política e na teoria jurídica. Elas tendem a ser, por exemplo, moralmente mais relativistas, tá? Após um período de filosofia e literatura mais nihilista. Então, é legal você ir vendo essas relações na história, mas para isso, você tem que ter esse estudo interdisciplinarmente amplo e que vá do panorama ao microscópio, ok? E você vai organizando isso num projeto até de longo prazo, tá? Ah, depois eu vou aprofundar em tal coisa, depois, enfim, tá? Não dá para você começar a música, ah, tá? Vou pegar uma coleção de 20 fascículos, uma sobre cada autor, uma sobre cada compositor, ok? Não vai ser adequado. Então, você faz essa amálgama temática e um compartilhamento histórico, ok? Você vai basicamente escolhendo temas, daí você vai tendo essa visão geral, uma revisão sistemática, você vai fazendo o compartilhamento dos períodos de diferentes temas. Então, agora eu vou estudar a história antiga da música, daí você vai ver que não tem muito impacto, ao menos na música ocidental, né? A música, por exemplo, greco-romana era muito parecida com a música oriental. Depois você vai ter... Tá, então agora eu vou estudar uma literatura antiga, por exemplo, Homero, vou estudar um filósofo antigo, Platão, vou estudar história antiga, Tucídides, ou Heródoto, vou estudar direito antigo, vou estudar, sei lá, algo de teoria política, por exemplo, República, por exemplo, política de Aristóteles, e vou estudar direito romano, ou... é o mais importante disparado, né? Do período antigo. Ok? Então você fez ali o corte transversal. Depois eu vou estudar a Idade Média, tá? Vou estudar agora, vou ler nesse bloco de estudo sobre a Idade Média, né? Vou ler a Divina Comédia, vou ver... Daí eu começo a ver música medieval impactante na história ocidental, por exemplo, Cantor Chão, Ars Nove, Ars Antígua, vou ver... é... teoria política, sei lá, Marcílio de Pádua, na história vou verificar o surgimento, né? das universidades, e... na filosofia escolástica, e no direito vou verificar ali como é que foi o surgimento, né? da divisão entre como um law civil law e o desenvolvimento do ius comune na Europa, que depois gerou a tradição jurídica europeia. Pronto. Vou estudar a Idade Moderna, você vai fazer a mesma coisa. Então você vai ver ali na música, daí já tem bastante coisa relevante, né? Você vai ter barroco, você vai ter clássico, você vai ter renascentismo, daí na literatura moderna, vamos estudar o Don Quixote, no âmbito político, você vai ter, sei lá, fundação dos Estados Unidos, iluminismo, mesma coisa na filosofia, você vai ter ao mesmo tempo no direito fenômenos como os primeiros positivistas, tá? Você vai ter Hobbes, Jeremy Bentham, enfim, ok? E daí, na Idade Contemporânea, você vai ter uma literatura assim, inabarcável, demora mais tempo para você conhecer, mas você, tendo esse arcabouço, você vai saber onde é que está cada teoria, né? De onde é que vem os justnaturalismos contemporâneos, John Finnis, a escola justnaturalista de Oxford, a escola teoria do direito de Oxford, quem é Hart, quem é Kelsen, e na literatura, sei lá, Tolkien, C.S. Lewis, enfim, tá? Então você vai ter bastante coisa, mas você vai fazendo essa comunicação interdisciplinar e organizada temporalmente por período. E outra coisa que é importante, muitas vezes as pessoas, ah, vou, o cara se interessa por isso, daí ele fala assim, tá, então vou começar pela Idade Antiga. Só que daí ele vai fazer, não acaba nunca, tem muita coisa. Se você for aprofundar, ah, tá, daí agora eu vou no Aristóteles, tá, daí agora eu vou ler a literatura secundária sobre Aristóteles. E daí o cara nunca chega na Idade Média, ele nunca consegue ter essa visão abarcante. Então você tem que segmentar e você tem que colocar uma meta. Ah, agora vai ser durante dois meses, três meses, vou estudar a História Antiga, tá, daí eu consegui ali matar um material mais fininho e tal que fala do todo. Beleza. Ah, mas tem muita coisa para saber, mas não tem problema, porque lá no final você volta novamente, tá, então você vai fazendo essa revisão. Então, não, agora vamos para a Idade Média e agora vamos para a Idade Moderna, agora vamos, tá, então, sei lá, em um ano vi as quatro. Beleza, agora no segundo ano você pode ver, daí você vai começar a ver aquilo que você não viu, você vai aprofundar num autor específico, enfim, mas você já tem a visão do todo, isso vai se fortalecendo cada vez mais na sua formação humana, pessoal, tá bom? no seu projeto no seu projeto de estudos, né? E você percebe nitidamente, tá, você começa a identificar como os temas já foram discutidos, você começa a verificar símbolos na literatura, na literatura, ou no cinema, na cultura pop que vem da literatura medieval, por exemplo, os cavaleiros jedis são nitidamente baseados nas ordens de cavalaria medievais, e você melhora o seu, à medida que você está lendo, aí você está estudando, você melhora o seu vocabulário, você melhora a lógica, até porque muitos desses estudos envolvem autores que escreveram sobre lógica, tá, mas a gente também vai pontuando aí, colocando alguma coisinha de, provavelmente, lógica especificamente, né, obras, livros, enfim, você melhora a sua expressão e, como eu falei, tá, isso aqui está um pouco baseado na teoria dos quatro discursos, essa ideia de que como a cultura literária, cultural, como a cultura, né, a produção literária, ela vai impactar na filosofia, ela vai impactar na ciência política, ela vai impactar no direito, e isso é importante você perceber, ok? E agora eu queria, então, apresentar para vocês, um convite, tá, sobre como fazer para estudar melhor, ter um direcionamento sobre quais conteúdos estudar, que é uma escola onde você vai aprender as quatro grandes eras do direito e da cultura, então, antiga, medieval, moderna, contemporânea, você vai aprender lógica, escrita, filosofia, literatura, e todas as bases necessárias para a formação de um jurista mais culto, mais humano, e também mais competente, profissionalmente, tá, para escrever melhor, enfim, compreender melhor, pensar melhor, que é o Ateneum André Uliano, que eu dei esse nome, né, que é esse projeto de estudos, enfim, de ensino. Ateneum a gente tirou lá de uma escola fundada pelo Imperador Adriano, na Roma Antiga, que tinha um forte enfoque jurídico, mas também ensinava outros temas culturais, então, achei que tem tudo a ver, até para a gente mostrar também esse nosso, essa nossa deferência à história, enfim, esse nosso interesse cultural, né, então, não é só o clichê aqui de usar um tema, um termo latino, mas é porque tem a ver com a identidade do projeto. Então, no Ateneum André Uliano, você vai ter acesso a aulas ao vivo, cursos, minicursos, materiais e PDF para complementar o seu aprendizado e para ir te iluminando sobre como, pôr em prática isso que eu mencionei, por exemplo, tá, então, qual o livro que há sobre a história da música em um único volume, qual o livro sobre a história da literatura em um volume ou dois volumes, qual o melhor livro para começar a estudar a história do direito, enfim, tá, então, essas dicas concretas que a gente vem batendo cabeça, né, há muitos anos, então, a gente já pode passar algumas dicas bem concretas. A gente segue o método das eras que eu mencionei, tá, então, por exemplo, a gente, nesse primeiro ano, a gente dividiu em três bimestres e cada bimestre de aula, então, são oito aulas por bimestre, são vinte e quatro aulas no total e a gente vai, então, um bimestre foi idade antiga, então, a gente falou ali um pouquinho sobre música, sobre história, a gente falou do direito romano, direito grego, a contribuição de cada um e a gente foi fazendo inserções ali sobre arte, música, filosofia, história, e depois a gente passa sempre no final de cada bimestre uma espécie de programa de estudos, o que você tem que saber para você organizar no seu caso concreto, se você quer aprofundar em alguma coisa, basicamente, isso aqui que você tem que saber, isso aqui, a gente dá uma cartilha de estudos sobre aquele período, a gente conseguiu trabalhar tanto a amplitude quanto a profundidade que cada tema, cada época merece, tá bom? O valor anual, ele é bastante acessível, apenas R$297,00, acesso completo por um ano e a ideia é fazer acessível mesmo para que muitos estudantes universitários tenham acesso, enfim, possam aproveitar, a gente tem vários minicursos, que são cursos e minicursos que eu já mencitei que serviram de bônus, por exemplo, enfrentamento ao ativismo judicial, que foi o tema do meu mestrado, do meu livro, depois critérios para uma reta interpretação jurídica, a gente falou aí o método das ciências sociais, teoria geral do direito, as teorias desviantes, quais os problemas nas propostas atuais e algumas propostas que eu acho interessante, como a originalista, a teoria do bem comum, enfim, no enfrentamento ao ativismo judicial, a gente viu aí como que ocorreu a expansão do ativismo judicial, quais os problemas que ele apresenta e como solucioná-lo, como enfrentá-lo, outros minicursos, por exemplo, Estado de Direito, o que é Estado de Direito, lições introdutórias, como é que ele se formou historicamente, qual o seu conteúdo, a gente tem um curso sobre grandes juristas cristãos, a gente fala sobre Robert P. George, Michel Villay e Antony Scalia, mais tarde a gente vai querer inserir aqui novos grandes juristas, a gente tem um minicurso sobre neoconstitucionalismo, é um curso bastante crítico, e um sobre introdução à democracia e também agora os bimestres do Ateneum Andreoliano, que ainda está em curso. Então, se você quiser suprir as lacunas do ensino, talvez deixadas pelo seu ensino universitário, se tornar um jurista mais culto, melhorar sua capacidade argumentativa, melhorar sua expressão pessoal, tudo isso contribui muito para a escrita de artigos científicos, peças jurídicas, textos no geral, e ainda ter acesso a um método e a um caminho, um guia de estudos que vai te ajudar a se aprofundar em outros temas do seu interesse. Isso aí serve até como qualquer tema que você vai estudar, como é que eu faço? Primeiro, vejo a revisão bibliográfica, vejo que período que ele está, vejo com quais autores ele dialoga, com quais outras teorias e daí começa a aprofundar, então é até um método de estudo mesmo para qualquer tema específico. Então, eu te convido a apertar o botão abaixo, fazer a sua inscrição, para o Ateneo André Oliano e embarcar junto comigo nessa jornada para se tornar um jurista mais culto e mais competente e mais humano. Tá legal? Então, meus caros, muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos, espero eu, lá na plataforma, vai ser um prazer ter você conosco e bons estudos e um forte abraço. Até mais!